Música Oi gente, aqui é a Raquel, dando uma boa leitura E essa é mais uma tag aqui no nosso canal Essa tag é uma tag especial de outros namorados Que foi criada pela Dani Do blog Livros Chocolate Quente E pela Aline do Livros e Viagens E são algumas perguntinhas onde eu vou relacionar livros e o meu namorado Não reparem as longas elas que estão tocando aqui na rua É porque essas pessoas não tem noção da hora E já estão, enfim, antecipando a copa Mas voltando à tag Como vocês já sabem, o meu namorado é o Bruno Ele também já fez algumas tags aqui no canal Tem alguns leads dele A First Sentence Um e dois E também a tag de Jopes Marazes Eu fiz com o Bruno E, enfim, a primeira pergunta da tag É se o seu marido ou namorado gosta de ler Então sim, o Bruno gosta muito de ler Ele já lia antes Mas acho que de nós temos pra cá Ele tem, enfim, se interessado mais por livros normais O Bruno gosta muito de livros teóricos Que falam de teoria e capitalismo e essas coisas do tipo E de nós temos pra cá ele tá se interessando mais por ficção e tudo E é isso Segunda pergunta O que seu marido acha sobre você ter O namorado, não no caso O que seu namorado acha de você ter um blog O Bruno gosta de eu ter um blog Ele sempre me apoiou na minha, assim, quando eu resolvi criar um blog E desde muito antes, quando eu já começava a falar De, ah, eu queria ter um blog pra escrever Botar algumas coisas no livro e tal Ele sempre me motivou a fazer, a arranjar esse espaço E eu sou muito grata por isso A terceira pergunta Qual é a participação dele no blog? O Bruno já resenhou alguns livros aqui Ele resenhou o Del Brown Ele resenha Guerra dos Tronos Ele tá pra resenhar, inclusive, o livro 4 É, de Guerra dos Tronos Que eu sei que tem uma galera que curte E eu tô doida pra ele acabar de ler essa série Pra ele poder ler os outros livros que ele tem em casa Pra poder resenhar aqui no blog também Qual foi o melhor livro que ele te presenteou? Difícil Porque o Bruno sempre me dá livro Então é difícil escolher o, assim, o livro, o melhor livro Eu escolhi dois É óbvio Na verdade Se eles levassem na risca Eu escolhi oito Mas eu vou explicar por quê O primeiro livro que eu escolhi Foi The Faults on Your Stars Do John Green Essa é uma edição americana Não tem aqui no Brasil O Bruno viajou pros Estados Unidos No início do ano Eu fiquei muito triste Mas ele me trouxe esse livro Que eu achei lindo Tem essa capa metálica e capa dura É... E aqui, né, do... Do lado de dentro Tem o autógrafo do John Green Em alto relevo Em alto relevo Não, em relevo Não sei se vai dar pra vocês verem Mas, enfim Esse livro é irado Eu fiquei muito feliz de ele ter encontrado esse livro lá Ele foi muito difícil E ele trouxe pra mim Aqui tem a fotinha Aqui tem as estrelinhas É muito fofo esse livro Adoro ler ele E... Um outro livro que eu escolhi Representando toda a coleção que ele já me deu Ai... Tem que ter força Harry Potter Esse é um dos boxes Que o Bruno me deu de presente É... Difícil dizer qual é o meu box favorito Mas eu tava muito doida por esse box Porque... Ele é a edição de 15 anos da saga E forma Hogwarts na bombada É lindo O Bruno é doido pra eu abrir esse... Esse... Esse box Porque ele fala que por dentro também é muito bonito Mas eu não tenho coragem de abrir Ele tá fechadinho Aqui também, ó Olha o banco diagonal Aqui tem o trem Aqui tem os oncos É lindo esse box Então, esse também foi um dos livros que eu escolhi Um dos melhores que ele já me deu Esse aqui foi... Nossa Aniversário de Lambana do passado E a outra pergunta Declaração de amor literária Cite um personagem Que tem a personalidade do seu marido Ou namorado É... Esse é o Jepita De chamas... É... 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 Mas talvez... É... Eu goste mais do Jepita Em chamas Assim... Talvez seja nesse livro que ele tem mais a ver com o Bruno O Bruno tem esse lado bem altruísta De pensar nos outros De querer o bem dos outros mais do que o dele E... Isso é muito legal Admiro muito isso nele É... Sem contar que ele também é uma pessoa que... Enfim... Trabalha... E... É muito ligado à família Então... O Peter Malark O filho do padeiro O Bruno não é filho do padeiro Mas... Enfim... Eles são muito parecidos E eu tinha uma pergunta Escolha entre os livros que você já leu Uma história que lembra o relacionamento de vocês Muito difícil escolher Porque... É uma história bem... Inusitada É... A gente se conheceu... Enfim... A gente se conheceu na aula de religião no colégio Na faculdade De uma forma bem... Inusitada Mas assim... Eu escolhi E levei em consideração Enfim... Não sei É... Escolhi métrica Porque... Tirando, claro, a parte trágica Que tem no livro E tudo É... O Bruno nunca foi meu professor É... Como o Will É... Como o Will e o Geraldo da Lake Mas eu escolhi pelo durante É... Eu acho o relacionamento dos dois muito bonito Muito intenso É... E... Enfim... A questão de superar as dificuldades E tudo É muito interessante E eu... Achei que... Enfim... É o que... Se parece um pouco com a gente Não totalmente assim, mas... Mas eu não consigo encontrar um livro que se pareça com a gente Mas o que quase parece É métrica Então tá Acho que são só essas perguntas Deixa eu conferir aí na minha cola São essas perguntas Da tag de redes numeradas Espero que vocês tenham gostado É... Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar o curtir De seguir a gente aqui no YouTube Se vocês estão vendo pelo blog Não se esqueçam de também Curtir a nossa fanpage Seguir a gente pelo blog Não se esqueçam de deixar os comentários E é isso Beijo pra todo mundo Tchau Tchau